Em cima, costas! O mercado é meu, o mercado é meu, nada do mercado É, é... Um mercado, um mercado Foda-se! É isso! Dois, três, cinco, um costas! Um costas! Por que não atira? Um mercado, ó! Foda-se! Mercado! Foda-se! Toma, saiu! Toma! Tudo que vai, volta, irmão! Tudo que vai, volta, nossa vida, rapaz! Tudo que vai, volta, nossa vida, rapaz!